Aqui tá o resultado, né? O resultado tá aqui. Agora, ô David, se o exame disser que você não é o pai, muda o quê? Pra ela, pra minha mulher vai mudar, ela não vai querer que ele fique no meu nome, né? Mas pra mim não, pra mim se você vai parar de ser meu filho, se ela quiser. Pra mim ele vai ser meu filho até Deus me levar. Tá bom? Mas assim, a sua ex-mulher garante que você é o pai dele? Não, eu disse que eu sou pai, ela não queria nem fazer. Eu falei com ela pra fazer, ela não disse que não ia fazer, ela disse que não ia se abaixar tanto, né? A sua ex-mulher? Mãe do menino. A mãe do menino falou que não iria se rebaixar. Ela não ia mostrar, pra ela é meu. Ela tem certeza que é meu. E você tá preparado pra qualquer resultado ali? Qualquer um. Meu coração quer que seja meu. Me ajuda aí o pessoal na ilha de São Zeca, pede pro pessoal colaborar aqui, que a gente tá, né, no programa. Onde a gente vai trazer uma informação agora, não sei, não sei, como é que vai ser a história. Se o exame comprovar que você não é o pai, vai mudar o quê? Pra mim, vai doer, né? Porque eu gosto muito dele. Mora comigo, tá comigo. Pra você, ela é seu filho? Pra mim, ela é meu filho. Tá preparado? Tô. Luzia, o David é ou não é pai desse rapaz? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, David de Souza, não pode ser considerado o pai biológico do filho, Jonathan Rodrigues de Souza. Você não é o pai do Jonathan. Sempre pagou pensão? Sempre. Sempre tratou esse menino como filho? Eu, tipo, quando ela falou pra mim que tava grávida, eu nunca deixei ela faltar nada pra ela. A Luzia vai te entregar o resultado desse exame. Você registrou ele, sempre? Ele tá lá em casa, tá, olha. Quem tá vendo? Quem tá assistindo? Não, tá nem com isso aí. Ele já é um adolescente, né? Já é um adolescente. Olha pra aquela... A Luzia sempre fala uma coisa, uma frase aqui, o David, que eu gosto muito de ouvir e às vezes falar, né, Luzia? Que eu queria que você repetisse pra ele. Preste atenção nisso que a Luzia vai dizer pra você agora. Esse exame, ele é um exame técnico, né? Mas existe aí, fica aí o amor que você tem por ele. Né? E que você, assim, se você quiser continuar, com certeza vai fazer muita diferença na vida desse menino. Eu sei que o momento é difícil, David, mas eu queria que você olhasse pra aquela câmera 2. Deixe um recado pra ele, que ele deve estar tão chocado quanto você com o resultado desse... Não vai dar pra assistir, não. Não? Ele não tá nem sabendo o que eu tô aqui, não. Ele não tá lá, né? Ele não tá sabendo? Não. Você queria dizer alguma coisa pra sua ex-esposa? Não. E pra pessoa? Pessoalmente. Vai dizer pessoalmente? Não. E pra sua atual esposa? Ela pediu, né? Ela tinha certeza. Espero que minha vida agora mude um pouco. Com ela, né? David, pra gente encerrar aqui, eu só queria dizer que é, como a Luzia falou, é um exame de DNA. Você tem muito o que conversar com a sua ex-esposa. Mas, principalmente, eu queria que você não abandonasse esse menino, porque ele não tem culpa de nada. Independente de qualquer coisa que aconteceu, ele não tem culpa de nada. Que você, mesmo não tratando como filho, mas que pelo menos ajudasse a estruturar a cabeça desse menino. Porque adolescente descobre 15 anos depois que o pai que ele achava que é pai não é pai. Então, senhor, eu só queria pedir pra você não abandonar esse menino independente do que... do que dê o resultado. Tá? Amigo, obrigado. Boa sorte. Muito grande. E tenta resolver tudo com inteligência. Não... Você é maior que isso. Tá bom? Levanta a cabeça e vamos seguir lá. Obrigado, Luzia. Obrigado também. Obrigada, Lárcio. Tá o resultado aí. Infelizmente, não é o que a gente queria trazer, né? Já que ele mantém esse menino, paga pensão, dá atenção como pai desde que nasceu. Mas, infelizmente, não é o que a gente queria trazer de resultado. Obrigado, Luzia.